Fala galera, sejam bem-vindos ao Retejus, está começando o sexto episódio da lei 6.404 que trata sobre as sociedades por ações, mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar com seus melhores amigos e deixar embaixo seus comentários, tudo certo com vocês galera, pegue sua água, seu café e vamos lá. Seção 4, Forma, Propriedade, Circulação e Ônus Artigo 63, as debêntures serão nominativas, aplicando-se no que couber o disposto nas seções 5 a 7 do capítulo 3. Parágrafo 1º, as debêntures podem ser objeto de depósito com emissão de certificado nos termos do artigo 43. Parágrafo 2º, a escritura de emissão pode estabelecer que as debêntures sejam mantidas em contas de custódia, em nome de seus titulares, na instituição que designar, sem emissão de certificados, aplicando-se no que couber o disposto no artigo 41. Seção 5, Certificados e Requisitos Artigo 64, o certificado das debêntures conterão. Inciso 1, a denominação, sede, prazo de duração e objeto da companhia. Inciso 2, a data da constituição da companhia, do arquivamento e publicação dos seus atos constitutivos. Inciso 3, a data da publicação da ata da Assembleia Geral que deliberou sobre a emissão. Inciso 4, a data e ofício do registro de imóveis em que foi inscrita a emissão. Inciso 5, a denominação, debênture e a indicação da sua espécie, pelas palavras, com garantia real, com garantia flutuante, sem preferência ou subordinada. Inciso 6, a designação da emissão e da série. Inciso 7, o número de ordem. Inciso 8, o valor nominal e a cláusula de correção monetária. Se houver, as condições de vencimento, amortização, resgate, juros, participação no lucro ou prêmio de reembolso e a época em que serão devidos. Inciso 9, as condições de conversibilidade em ações, se for o caso. Inciso 10, o nome do debenturista. Inciso 11, o nome do agente fiduciário dos debenturistas. Inciso 12, a data da emissão do certificado e a assinatura de dois diretores da companhia. Inciso 13, a autenticação do agente fiduciário, se for o caso. Títulos múltiplos e cautelas. Artigo 65, a companhia poderá emitir certificados de múltiplos de debentures e, provisoriamente, cautelas que as representem, satisfeitos dos requisitos do artigo 64. § 1º Os títulos múltiplos de debentures das companhias abertas obedecerão a padronização de quantidade fixada pela Comissão de Valores Imobiliários. § 2º Nas condições previstas na escritura de emissão com nomeação de agente fiduciário, os certificados poderão ser substituídos, desdobrados ou grupados. Artigo 66, o agente fiduciário será nomeado e deverá aceitar a função na escritura de emissão das debentures. § 1º Somente podem ser nomeados agentes fiduciários as pessoas naturais que satisfaçam aos requisitos para o exercício de cargo em órgão de administração da companhia e as instituições financeiras que, especialmente autorizadas pelo Banco Central do Brasil, tenham por objeto a administração ou a custódia de bens de terceiros. § 2º A Comissão de Valores Imobiliários poderá estabelecer que, nas emissões de debentures negociadas no mercado, o agente fiduciário ou um dos agentes fiduciários seja instituição financeira. § 3º Não pode ser agente fiduciário. A Línea A Pessoa que já exerce a função em outra emissão da mesma companhia, a menos que autorizado, nos termos das normas expedidas pela Comissão de Valores Imobiliários. A Línea B Instituição financeira coligada, a companhia emissora ou a entidade que subscreva a emissão para distribuí-la no mercado e qualquer sociedade por elas controlada. A Línea C Credor por qualquer título da sociedade emissora ou sociedade por ele controlada. A Línea D Instituição financeira cujos administradores têm interesse na companhia emissora. A Línea E Pessoa que, de qualquer outro modo, se coloque em situação de conflito de interesses pelo exercício de função. § 4º O agente fiduciário que, por circunstâncias posterior à emissão, ficar impedido de continuar e exercer a função, deverá comunicar imediatamente o fato aos debenturistas e pedir sua substituição. Substituição, remuneração e fiscalização. Artigo 67. A escritura de emissão estabelecerá as condições de substituição e remuneração do agente fiduciário, observadas as normas expedidas pela Comissão de Valores Imobiliários. Parágrafo único. A Comissão de Valores Imobiliários fiscalizará o exercício da função de agente fiduciário das emissões distribuídas no mercado ou de debêntures negociadas em bolsa ou no mercado de balcão, podendo A Línea A nomear substituto provisório nos casos de vacância. A Línea B suspender o agente fiduciário de suas funções e dar-lhe substituto. C deixar de cumprir os seus deveres. Deveres e atribuições. Artigo 68. O agente fiduciário representa, nos termos desta lei e da escritura de emissão, a comunhão dos debenturistas perante a companhia emissora. Parágrafo primeiro. São deveres do agente fiduciário. A Línea A. Proteger os direitos e interesses dos debenturistas, empregando no exercício da função ou cuidado de diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios bens. A Línea B. elaborar relatório e colocá-lo anualmente à disposição dos debenturistas, dentro de quatro meses do encerramento do exercício social da companhia, informando os fatos relevantes ocorridos durante o exercício, relativos à execução das obrigações assumidas pela companhia, aos bens garantidores das debentures e à constituição e aplicação do fundo de amortização, se houver. Do relatório constará ainda declaração do agente sobre sua aptidão para continuar no exercício da função. A Línea C. Notificar os debenturistas, no prazo máximo de 60 dias, de qualquer inadimplemento pela companhia de obrigações assumidas na escritura da emissão. Parágrafo segundo. A escritura de emissão disporá sobre o modo de cumprimento dos deveres de que tratam as alíneas B e C do parágrafo anterior. Parágrafo terceiro. O agente fiduciário pode usar de qualquer ação para proteger direitos ou defender interesses dos debenturistas, sendo-lhe especialmente facultado, no caso de inadimplemento da companhia. A Línea A. Declarar, observadas as condições da escritura de emissão, antecipadamente vencidas as debentures e cobrar o seu principal e acessórios. A Línea B. Executar garantias reais, receber o produto da cobrança e aplicá-lo no pagamento, integral ou proporcional, dos debenturistas. A Línea C. Requerer a falência da companhia emissora, se não existirem garantias reais. A Línea D. Representar os debenturistas em processos de falência, concordar, intervenção ou liquidação extrajudicial da companhia emissora, salvo deliberação em contrário da Assembleia dos Debenturistas. A Línea E. Tomar qualquer providência necessária para que os debenturistas realizem os seus créditos. § 4º O agente fiduciário responde perante os debenturistas pelos prejuízos que eles causar por culpa ou dolo no exercício das suas funções. § 5º O crédito do agente fiduciário por despesas que tenha feito para proteger direitos e interesses ao realizar crédito dos debenturistas será acrescido à dívida da companhia emissora, gozará das mesmas garantias das debenturistas e preferirá a estas na ordem de pagamento. § 6º Serão reputados não escritas as cláusulas da escritura de emissão que restringirem os deveres, atribuições e responsabilidade do agente fiduciário previstos neste artigo. Outras funções Artigo 69 A escritura de emissão poderá ainda atribuir ao agente fiduciário as funções de autenticar os certificados de debentures, administrar o fundo de amortização, manter em custódia bens dados em garantia e efetuar os pagamentos de juros, amortização e resgate. Substituição de garantias e modificação da escritura Artigo 70 A substituição de debentures dados em garantia, quando autorizada na escritura de emissão, dependerá da concordância do agente fiduciário. Parágrafo único O agente fiduciário não tem poderes para acordar na modificação das cláusulas e condições da emissão. Seção 7 Assembleia de Debenturistas Artigo 71 Os titulares de debentures da mesma emissão ou série podem, a qualquer tempo, reunir-se em Assembleia a fim de deliberar sobre a matéria de interesse da comunhão dos debenturistas. Parágrafo 1 A Assembleia de Debenturistas pode ser convocada pelo agente fiduciário pela companhia emissora por debenturistas que representem 10% no mínimo dos títulos em circulação e pela Comissão de Valores Mobiliários. Parágrafo 2 Aplica-se a Assembleia de Debenturistas no que couber o disposto nesta lei sobre a Assembleia Geral de Acionistas. Parágrafo 3 A Assembleia se instalará em primeira convocação, com a presença de debenturistas que representem metade, no mínimo, das debenturas em circulação e, em segunda convocação, com qualquer número. Parágrafo 4 Parágrafo 5 A escritura de emissão estabelecerá a maioria necessária, que não será inferior à metade das debenturas em circulação para aprovar a modificação nas condições das debenturas. Parágrafo 6 Nas deliberações da Assembleia, a cada debentura caberá um voto. Galera, é isso aí, essa foi a lei nº 6.404 e, hoje, no sexto episódio, nós estamos nos artigos do artigo 63 até o artigo 71. Se você curtiu esse episódio, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e bons estudos, galera. Até a próxima. Tchau!